Música Aí mano É isso aí, pra que que é isso aí? É um kit de joia mano Semi joia banhada a prata, tá ligado? Anelzinho pra vejado A loja tá comemorando um ano Amanhã? Esse mês, essa próxima semana E a gente tá presenteando aí, o cliente só paga o frete Vai tá levando aí Tem o site aqui ou arroba? Entra por onde? Arroba aqui, slat.br Deixa com nós Vou deixar aqui na descrição Não tem WhatsApp não, pra galera ver se tá na dúvida Tem, tem nosso WhatsApp também mano Eu vejo você em vários clipes, MC, a porra toda É, faço um trap mano, sou do trap Sou chegado nos manos do funk também Isso aí pai E aí, vendendo correntinha O cara só paga o frete, é isso? O cara só paga o frete mano Só pra conhecer o site, qual que é o marco? Só pra conhecer, é o marco S, slat Não, o marketing Ah, o marketing? Só pra conhecer o... É, pra conhecer Inclusive puxei o Telegram também A gente já tá disponibilizando o link primeiro no Telegram Pra alguns clientes que a gente dá prioridade Tá ali fidelizando Depois a gente vai liberar o link pra gerar O Tog vai postar, ajudar a gente Tá com nós galera, você que não acompanha Segue aí o Instagram da rapaziada Dei um... Eu ia postar no Instagram Mas a gente vai dar um plus aqui Pra vocês conhecerem a marca deles É nóis Me ensinando mais uma vez Treino com a Anais aí Fazendo um bisério A academia hoje tá Nove e meia da noite Estamos focados nos objetivos, nas metas Nos sonhos O que foi lá? Fala aí Você quer saber o que aconteceu? Você já tá lá do meu listo Olha lá mano Ou fugitivo Ou cagão Na realidade eu treino músculo por dia E o Lank ia treinar tudo Família é o seguinte Tá focado É o seguinte pessoal É... O Togoro ele tava sendo um grande incentivador meu Eu percebi que ele não é mais um grande incentivador meu Porque ele já percebeu que ele já tá no shape E não tá mais nem aí pra ninguém Quem quiser entrar no shape que entra Ele agora deixa os outros se virarem Mas tudo bem Vem o capela aqui Ele treina Treina até... Segura aqui pai Mano vem o capela aqui Ele treina até a bunda fazer bico Vamos mostrar o shape Não dá Eu te falei Não dá Ele sabe que ele tá bem Ele sabe que ele tá bem Eu vou até treinando Não pai Só veja Tá bem Saca aí Saca Saca Vamos ver Saca Vai gravar Vai gravar Ele vai sacar o shape O dia não sabe fazer o match Ele não entendeu que a câmera tá filmando aí Então Dias Fica surrado na sua aí Tá ligado O personal Dias ali O Dias tá tentando me ensinar a fazer o abdômen Ele não tá entendendo que bom Tá filmando Você tem que fingir que é tudo natural Demorou Demorou É, demorou Saca Não vai sacar o shape nada Vamos mostrar a tua base Olha lá O pessoal tá esperando Então é o seguinte Vamos treinar tríceps Se você treina sem camisa Fechou? E aí Eu acho justo Eu acho justo Bora Os caras aí Estão do jeito que eu queria Aaaaaaah Vai tá secando Eu acho justo Essa parada aí do tríceps Tá esperando Pai, você tem um prachorro no caso aqui? O que? Achou O gol de mal O morceiro Bateu algum lugar aqui? Aqui foi o Fula 12 Eu tava tirando lá do Logo e bateu aqui Vamos lá tríceps Bora Sério pra caramba Aí tá valendo Esconde a camisa dele Vai Vai Tá bem, pai Tá bem ou não tá? Tá, pô O chip tá bom Falei pra ele Tá pessoal, vocês tão vendo a gente treinando aí? Ele é tão confortável assim não Parece que ele tá pelado É mó estranho Agora eu lembro que ele falou pra eu treinar sem camisa É até estranho É estranho mesmo É estranho pra ele Que ele já tá no shape Agora pra mim Não, mas você tá desenhando De dois meses pra cá De dois meses pra cá Ele não mudou? Não mudou? Não mudou? Não mudou demais, irmão Cê é louco Eu fico trabalhando mais Não mudou demais Então você também, irmão É perigoso a galera Tô pensando a roupa fortinha ali Do que eu não sei É Olha a bombadinha, Vino Mas as pessoas quando te olham é mesmo bombadinha Olha o shape Olha o cara do shape aí Não, não E essa tatuagem deu um destaque aí também Ficou legal Vai fazer mais? Dói, não dói, irmão? Vai fazer mais aí? Dói pra caralho Tô pensando aqui, ó Vai ficar legal Sabe o monte de comida aqui? Aqui no e você Vou fazer um bobo aqui Não, pai Aqui é um abdômen Olha o cabelo Faz o cabelo aqui Faz o cabelo aqui Faz o cabelo Faz o cabelo Faz o cabelo Faz o cabelo Não, é o Dias, não, pai Bora Não sei isso porque É complicado você treinar Você tentar ficar bonito Você tentar ficar bem Você ver pessoas que não ficam velhas Pessoas que sempre estão bonitas Deus favoreceu sim algumas pessoas E a gente A gente tem que correr atrás Mas tá aí Uma pessoa bonita Aqui no preço Ganhou flores de quem? Gente, ganhou flores de um seguidor Acredita? Não, não acredita Não, acredita sim Não, não Acredita porque Eu sou muito sozinho Mas é solteiro Solteiro É só ideia E solteira também? Manda de solteiros A vida é ser solteira A gente, né, pai? Manda de solteira É, eu ganhei uma florzinha Tem algum bilhete, alguma coisa? Não tem Sem não, hein? Bem bombons aqui Como eu sou uma pessoa muito amorosa Eu dei para as minhas Ah, entendi Vamos saber Mas é bonita, olha Se você gosta da Dani Tem minha caixa postal Pode mandar presente para ela Ela tem meu endereço aí Na descrição dos vídeos Onde você pode mandar qualquer coisa A gente acaba recebendo E mandando para ela Você foi na onde? Foi fazer umas fotos Uma sessão de fotos Na onde? Oi? Nessa Vem aí, vou te mostrar Deixa eu ver aí como que é Ficou muito top, né? Mansão Maromba Vem aí, ó Na bunda Sua mãe sabe disso? Sabe Daí eu falei para ela Que não é tatuagem Que é grafite na perna E ela? O que sua mãe está achando De tudo isso? Filhazinha em São Paulo No meio de uma mansão maromba De loucura De treino De pessoas diferentes E muita gente entrando E saindo na taxidade Tá E você vai voltar para casa? Não sei Depende de ti Por que? Você quer ficar? Eu quero Por que? Porque eu estou crescendo É isso aí Mas, claro Eu vou visitar assim Porque a minha família Não deixou eles E é minha casa É isso aí Aqui também é sua casa Sim Mas a gente estava perto É Santa Catarina É eles aqui, ó Então é isso Rapaziada do Crooked Oficial Esse cara é um Artista bodypaint Fotógrafo e tatuador Agora o cara Traz ele aí qualquer dia Sim Eu falei Um pessoal já falou Meu Deus, Gabi Tu fez fazer tatuagem Eu falei Não, gente É grafite Tá louco Vamos ver se o Luan gosta Vê lá Vê se ele gosta Tá, gostou? Deixa eu ver a vida Chega aqui Nossa, o que é isso? É tatuagem mesmo? Não Não, é grafite Nossa, ficou bonito, hein Ficou, né? Gostou, Beto? Que cara Ah, uau Deixa eu ver Não sai, não? Tá É pra sair Pergunta se o Beto gravou o vídeo de hoje Pergunta se o Beto gravou o vídeo de hoje Se ele gravou o vídeo de hoje? Você gravou o Beto o vídeo de hoje? Você gravou o vídeo de hoje? Gravou o vídeo de hoje? Gravou daqui a pouco E o outro show lá? Cadê ele? Aí nem se fala, pô Já desisti dele já E o Foco? Gravou o vídeo de hoje? Gravou o Foco? Você sabe por que o Otoguro me convocou aqui pra mansão, né? Vocês acham que eu tô aqui porque eu sou amigo dele, né? E tô aqui pra botar a casa em ordem Sou quase um general, um tenente convocado pra botar a ordem no barraco E vai gravar o que hoje? Qual que vai ser o conteúdo aqui? Não, acho que eu vou fazer live Fazer uma livezinha, pessoal? Com a Letícia E você, Trolão? Tem que participar da live também do Beto também, ladrão Tô alegre, não tem coisa? Aí, ó Então, o desafio de hoje é esse Vocês vão ter que fazer uma live com conteúdo foda hoje Se o conteúdo for foda, eu vou compartilhar lá Agora, se o conteúdo for ruim, vocês vão pagar uma pena Então, eu vou pagar a pena Ah, confiança tá tendo, hein? O que você acha? Foi motivo? É com pessoas motivadas assim que o Brasil tá indo, ó Coloca lá da Tumblr essa foto aí do Beto, aí, ó Mas aí, pessoal, tamo tentando botar o Betão e o outro xolão aí no foco Aí, os moleque tá entrando no foco aí E ontem foi o último dia de hambúrguer aqui da casa, de pizza E eu já falei pro Toguro que... Eu não sei o Toguro O Toguro é que o Toguro tem o coração bom com as pessoas Eu já não tenho, tá ligado? Então, tipo assim E eu já avisei que ele já me deu o aval Ele tá de prova aqui, ó Que se comerem de novo gordura esse mês Eu vou fazer o pessoal pagar a prenda E meus tipos de prenda é Cortar a água da casa Cortar a luz da casa Coisas do tipo internet Já ficou sem internet? Cara, vem já faz Então, fala aí, Toguro 30 dias de foco Quero ver vocês vendo o foco Mas também, se vocês entrarem no foco Tem o prêmio Aí, o prêmio deixa comigo também Eu dou um prêmio legal também Pode ser? Pode ser? Não, vocês tem que fechar a conta Tá gravando aí Agora vem essa vez Pode ser? Então, Val, os três tocando a mão Chega aqui Vai Esse é o desafio, pessoal Eles tem 30 dias pro desafio Não é pra entrar no shape Mas pra entrar no foco Se eles entrarem no foco Ganham um presente do MC Vamos levar eles uma noite Pra eles terem uma noite de princesa Com o Lão e Toguro Agora, se... Não, vocês vão entender O rolê da vida de vocês Vocês vão fazer com a gente Nunca mais vocês vão fazer um rolê tão feliz Que nesse dia Mas também, se não fizer o desafio Fica cuidado Vou colocar o seu dedo nessa mesa aí O granicador Pode ser fechado Estou fechado O desafio é esse A cara dos caras Então... Fala isso, galera E aí, pai? Tá treinando? Pelo familiar com a gente aí Segundo dia ainda E o Hungria respondeu lá, pai? O Hungria vai encostar aí Será, pai? Rapaziada Eduardo deu a voz Tô esperando até ele hoje aí, pai Tá ligado Vai encostar, filho Vai dar bom Vai, vai Treinar o menino? Vou me trocar agora É isso aí Pra gente descer lá pra academia Fechou? Fechou E aí em si você treinou? Treinei Treinado Bonitinho? Bonitinho Muito bem É isso aí Tchau